Internautas mandaram para a gente hoje uma imagem impressionante de um veículo que pegou fogo próximo ao cemitério aqui de Oswaldo Cruz. Felizmente não houve vítimas, mas vamos ver o vídeo. Olha lá, apagou já. Nossa Senhora. Você está vendo aí rapidamente o trabalho do corpo de bombeiros que controlou a situação, infelizmente, agora vai ser possível trabalhar a causa desse incêndio. Não houve vítimas, o fato foi hoje na região do cemitério aqui de Oswaldo Cruz. Agora o seu sonho de ser um engenheiro ou um arquiteto está prestes a se realizar com a flexibilidade do ensino à distância e com parcelas que cabem no seu bolso. Vem para o Ningá! O Ningá, o futuro é aqui! E aí 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 E aí